Olá galera beleza mais uma vez estou aqui para mostrar com vocês mais uma dica importante para pescaria de rubal e você pode usar até para outros tipos de peixe também a gente vai falar sobre a boia paulistinha é uma dica que um amigo nosso mandou para mim aqui no meu canal que é o da mota e eu vou aproveitar para participar para vocês sobre o uso dessa boia você pode usar com whiskas artificiais e também com whiskas vivas então depois eu coloco um pedacinho de como eu usei essa técnica lá no mag navegariadas ok vamos lá para a dica então para pessoal seguir nessa dica então vamos falar sobre as boias então tá tem vários modelos tá esse aqui é um que é a mesma sequência de montagem porém esse não tem um chocalho que eu vou falar sobre esse aqui que tem um chocalho várias cores também eu gosto de usar o laranja tá então o que que você vai fazer você vai pegar o seu girador de 3 porque ele não vem com isso né o giradorzinho de 3 vai colocar um split ring aqui certo o seu alicate de bico que tem essa pontinha aqui você vai abrir ele e colocar lá tá essa é uma das montagens que eu prefiro usar a gente que amarra corte depois amarra aqui direto a linha para não ter que usar o split ring mas eu acho ruim para arremessar você vai colocar aqui dentro colocar aqui dentro colocar aqui dentro do furo certo aí depois de colocar o que você vai fazer vai sobrar duas pontas certo aqui vai sobrar duas pontinhas esta e esta qualquer um você coloca o seu snap que vem lá da sua linha principal que vem lá do mulete ou da carretilha correto aqui e nessa parte você vai fazer o seguinte você vai colocar um líder aí você escolhe 30 centímetros 10 centímetros depende da profundidade que está agalhado tá ou fundo o ideal é que não toque muito no fundo aí você vai passar vai fazer aquele nó comum né a gente sempre faz quatro voltas certo lubrifica e puxa ok gira o excesso aí você vai ficar com a boia a outra extremidade que você vai engatar no seu líder né e e uns dois paus de linha aí você pode colocar um snap que eu já coloquei tá se você não quiser o snap por exemplo usar com risca artificial que eu gosto de fazer assim com o camarão da monster eu posso encaixar aqui eu já uso até com a chumbada cara com o giga não perco nem tempo tirando porque é até melhor ela já te dá uma uma arremesso até mais preciso com o giga você não quiser usar só que o camarão demora um pouco a descer já coloquei assim já coloquei assim certo a cor não tá dando tiro o snap e troco a cor troco o modelo coloco o convencional também e pronto tá com um menor até e pronto ah mas eu vou usar o camarão vivo legal então você pega você tira o seu giga e você corta aqui ó o snap certo vai lá na sua caixa de pesca pega o anzol né aí você já faz aqui ó sempre daqui pra lá né já coloca o anzol pra roubá-lo dá lá as suas quatro voltas né faz aqui puxa lubrifica pronto tá feito então ó corta o excesso tá feito tá aqui com o anzol tá então ficou boia girador triplo a linha o tamanho que você quiser que você preferir na hora e o anzol se preferir você pega e coloca o snap e coloca o camarão ok vamos pro vídeo então pra acompanhar como é que se faz o arremesso e como é que se trabalha vamos lá testar a eficiência da da boia com o artificial paulistinha vamos ver o batom peixe aqui fica pra mim que você pega o camarão vamo lá 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.